Senhor presidente, eu quero primeiro fazer, parabenizar o deputado Pedro Oceano Neto. Acho muito importante trazer o debate da saúde para essa casa. A gente trabalha pela regionalização da saúde, o fortalecimento da saúde nos municípios. E a gente sabe também que precisa de financiamento, claro que sim, mas os números que o senhor apresentou hoje aqui, a gente precisa saber. E isso é muito importante. E precisamos de transparência, sim, nessa fila de exames, de cirurgia, porque a gente recebe todo dia, praticamente, pessoas nos ligando e pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente ajude a salvar vidas e para conseguir uma cirurgia. Então, parabéns, deputado Pedro Oceano Neto. Esta casa é para isso. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar este momento para dizer para os nossos alunos que estão hoje aqui, tanto de Ponta Porã, lá do assentamento, como de Anaurilândia, da Escola Estadual Professor Ezequiel Balbino, que nós temos um concurso de redação e desenho em andamento desta casa, que são para os nossos alunos de todas as escolas do Estado de Mato Grosso do Sul, para o ensino fundamental. E eu gostaria muito que todos os nossos alunos pudessem participar. E, para isso, as escolas têm que se inscrever aqui no site da Assembleia Legislativa. Então, convite a todos vocês. Perguntem para lá o diretor se a escola de vocês já fez a inscrição no nosso concurso de redação e desenho da Assembleia Legislativa. E dizer à escola Professor Ezequiel Balbino que, após as votações, nós estaremos lá na sala multiuso para conversar um pouco com vocês e falar também da importância, presidente, da educação legislativa para os nossos jovens e adolescentes que se fazem presente hoje aqui. Obrigada, senhor presidente.